É um mundo novo com pessoas de sítios diferentes É um mundo novo com caras tão diferentes Eles não esperam brincar Na rua onde vais morar Quem é que te diz que é que és feliz? Se tu vens do Irão É um mundo novo onde vais ter de ficar bem Se consegues ou não tem muito a ver contigo Porque se te mudas de repente Para o país do ocidente É um mundo novo para o babaco e os amigos É o babaco dele que só quer ser A straight e bom amigo O Atlético Jay que já lhe vai E o Sam grita contigo O Sam Jay brinca com toda a gente E o Michael Ray como o perdido O Adriana e a Damaris Eles são doidos barrigos É um mundo novo Todos são bem-vindos Apertamos as mãos e não há segundos sentidos Porque se vives no lugar Com tanta gente a querer morar Vais ter de concordar Somos doidos barrigos Doidos barrigos Doidos barrigos Só quero que eles me aceitem O campeão dos barrigos Obrigado.